Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade de emprego como home office E o legal é que você não precisa enviar o seu currículo, não vai participar de entrevista de emprego Então, se você gostou dessa proposta, fique até o final Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro e sejam todos bem-vindos Então, eu vou trazer para vocês aqui três vantagens, ou melhor Esse vídeo aqui é para três tipos de pessoas Primeiro, aquela pessoa que quer comodidade, ou seja, trabalhar de onde ela estiver Segundo, que não tem nenhuma experiência com internet, com marketing digital Que é uma pessoa comum, igual eu e você aqui E terceiro, é aquela pessoa que quer ganhar dinheiro Então, se você se enquadra nesses três tipos de pessoas, esse vídeo é para você A empresa que está trazendo oportunidade aí é a Shopee Isso mesmo, todos nós conhecemos A Shopee é uma das maiores empresas de e-commerce hoje Que revende vários produtos ali na internet Eu vou te mostrar aqui a oportunidade que ela está dando para pessoas comuns Trabalhar com ela ali e ganhar dinheiro Vamos aqui para a tela do meu computador Que eu vou te mostrar aqui agora todo o passo a passo Vamos lá, estou na tela do meu computador aqui E eu vou te mostrar o passo a passo Gente, esse vídeo aqui, ele é um vídeo rápido Eu não vou se estender muito Eu quero que você entenda o conceito aqui De como que é trabalhar na Shopee Tá bom? Então, fica aqui para você compreender O que eu vou estar te explicando Primeiro passo aqui, eu botei aqui Como que funciona a Shopee? A Shopee, ela tem vários produtos anunciados ali Se você entrar hoje na Shopee, tu vai ver produtos de maquiagem Produtos de beleza e tal Quem vende na Shopee? São outras pessoas, né? Que a gente chama de vendedores dentro da Shopee Que anunciam seus produtos ali e vendem através do site da Shopee Sendo que a Shopee agora está com uma estratégia Que a gente chama de afiliados que eu coloquei aqui agora O que é o afiliado? O afiliado, ele é a ponte entre o produto e o cliente Como assim, Paulo? Um exemplo, se você se cadastrar como afiliado na Shopee Você começa a trabalhar para a Shopee E a Shopee fala o seguinte Todas as vezes que você vender um produto Você vai ganhar uma comissão Ou seja, se você divide a comissão ali com a Shopee Então exemplo, vamos supor que você entrou ali no site Na parte de afiliado E ela vai ter um catálogo de produtos que você pode se afiliar Então exemplo, você quer vender produtos de maquiagem Então você pega o link e repassa para as pessoas Então todo mundo que vender, comprar o produto através do teu link Você ganha uma comissão Espero que você venha a ter compreendido É como se fosse aqueles Instagrams de achadinhos Já viu aqueles Instagrams que tem as pessoas Divulgando os achadinhos da Shopee? Você já, provavelmente já passou por isso E ela te possibilita o link Porque aquela pessoa trabalha para a Shopee Ou seja, ela ganha comissões com a venda daqueles produtos Tá Paulo, mas como é que eu vou me inscrever ali Para os afiliados e começar a ganhar dinheiro e trabalhar? E gente, é um trabalho É muito importante você ficar atento É um trabalho, requer constância, requer determinação Para você divulgar esse link aí E existem várias estratégias de divulgação de link Eu vou até botar aqui do lado Quais são as formas que você pode divulgar os links Você pode divulgar através de Instagrams de achadinhos Você pode divulgar através de Instagram de dicas Dando dicas ali E ali você divulgar o seu produto também Você pode divulgar através de preview Como assim preview, Paulo? Acho que é assim que se escreve É você gravar vídeos mostrando o produto Olha gente, esse aqui é o produto que eu comprei na Shopee É um produto As pessoas pesquisam isso muito no YouTube Se você for hoje no YouTube aqui Olha lá, vai aparecer vários sites Mostrando os melhores microfones E se você for ver A maioria desses sites Desses vídeos aqui Na verdade, desses vídeos Eles colocam o link desse microfone Para as pessoas comprarem Ou seja, ele está trazendo uma informação boa E está divulgando ao mesmo tempo o link E ganhando comissões com a divulgação daquele link Tá? Então, essa é a forma que as pessoas hoje Estão fazendo para trabalhar dentro da Shopee Mas vamos lá para o nosso vídeo Como é que você vai se inscrever Para ser um afiliado dentro da Shopee? Vou mostrar para você É muito simples Você vai vir aqui no Google E vai colocar o seguinte Afiliado Shopee Bom, é o segundo site aqui Ou o primeiro também vai ir Então vou clicar aqui Shopee afiliado Então esperar ele carregar aqui Pronto Você vai entrar no seu site ali E aqui, gente Ele vem mostrando Vem explicando o que eu falei para vocês Como é que funciona Ser um afiliado da Shopee Então tem aqui várias informações Depoimentos de pessoas Que a minha internet está demorando para carregar Mas já aparece ali depoimentos Aparecem várias informações Se você quer Você vai clicar em inscrever-se Quando você clicar em inscrever-se Ele vai pedir para você logar a sua conta Bom, esperar carregar aqui E aí ele vai pedir aqui Para você logar Se você não tem Você pode usar a sua própria conta Da Shopee mesmo, tá? Não tem problema Você pode logar Quando você logar Pronto Ele vai pedir várias informações Que eu não vou mostrar aqui Se vai ficar muito longo Vai pedir teu nome Vai pedir por que você quer ser afiliado na Shopee Vai pedir teu endereço Vai pedir também comprovantes De banco, né? Teu CPF Ou seja, você vai realmente Como se você estivesse ali Entre aspas Assinando uma carteira Com a Shopee, tá bom? Então você vai pedir todo o passo a passo aqui Qualquer dúvida que você tiver Você pode comentar aqui Na parte ali da inscrição Depois que você cadastra O que aparece, Paulo? Vou mostrar para vocês A minha tela aqui Você vai entrar nessa página aqui Tá? Vai ter a página de controle E aí para achar os produtos Você vai clicar em ofertas de produtos E ali ele vai aparecer Vários produtos, ó E aí você vai obter o link Por exemplo, vamos supor esse tênis Então eu vou obter o link Então eu vou copiar Então toda vez que alguém Comprar esse tênis Com o meu link Eu vou ganhar a comissão Tá bom? Então é dessa forma Que funciona aqui Ser um afiliado Dentro da Shopee Então é uma oportunidade Muito boa Para você Que quer trabalhar em casa Quer ter comodidade Quer ter segurança Quer ter qualidade De tempo aí Com a sua família Então é uma oportunidade Muito boa Tá? Então se você gostou Desse vídeo Se você quer que eu traga Mais vídeos como esse De divulgação De home office Comenta aqui também Que eu vou estar trazendo Mais oportunidades Tá gente? Então valeu Até a próxima E fique na parte Tchau Tchau